Pedi para passar o som aqui no intervalo, quase que eu danço, que estava voltando do programa e eu queria ouvir mais ainda, mas nós vamos ouvir. Dessa vez, a bossa sofisticada desta bonitinha que é, Giana Biscardi. Morena, onde vai morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa, rosa, rosa morena. Onde vai morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa, rosa morena. O samba tá esperando, esperando pra te ver. Deixa de lado essa pose de dengosa e anda, rosa, rosa vem me ver. Deixa de lado essa pose e vem pro samba, vem sambar. Que o pessoal tá cansado de esperar, viu, rosa? O pessoal tá cansado de esperar. Morena, morena rosa, o pessoal tá cansado de esperar. Morena, morena rosa, rosa morena. Onde vai morena rosa? Morena, morena rosa, rosa morena. O samba tá esperando, esperando pra te ver. Deixa de lado essa pose de dengosa e anda, rosa, rosa, rosa vem me ver. Deixa de lado essa pose e vem pro samba, vem sambar. Que o pessoal tá cansado de esperar, viu, que o pessoal tá cansado de esperar.